Bom pessoal, poucas são as vezes em que eu trato de assuntos sérios aqui no canal ou de coisas muito atuais, mas hoje a gente precisa bater um papo aí e é um papo que eu acho que não interessa só pra quem é criador de conteúdo de maneira geral mas pra quem também utiliza a plataforma. Então fica aí que a gente vai bater esse papo. Bom galera, o que aconteceu dessa vez? É até complicado a gente falar, mas nós vamos comentar sobre a atualização da Twitch eles soltaram na semana passada, de madrugada inclusive, falando do repasse de valores que serão repassados aos streamers e é uma atualização, visto que eles já tinham mexido no valor de subs eles já tinham mexido nesse repasse no ano passado que muita gente decidiu até fazer apagão, não sei se vocês lembram disso eu não aderei a causa, eu fiz live nesse dia do apagão porém, agora com esse novo repasse tem muita gente aí puta com a Twitch com um pouco de razão sim, mas é meio complicado a gente querer falar alguma coisa nesse momento e eu vou te explicar porquê o que acontece? Pra quem não viu a notícia, eu vou deixar aí na tela aí mas a Twitch agora vai ter um novo parâmetro de repasse ou seja, os lucros que os streamers que atinjam a marca aí de 100k por ano ou seja, 100 mil dólares por ano, eles vão ter um repasse de 50 a 50 e esse valor vai começar a valer no ano que vem em julho do ano que vem que atualmente é 70 a 30 ou seja, o streamer fica com 70% a plataforma fica com 30 eu acho isso muito engraçado eles ainda quererem pegar uma porcentagem porque teoricamente você está pagando para trabalhar na plataforma não faz tanto sentido assim eu acho que teria que ser menos porque a Amazon é uma empresa trilionária como vocês sabem é uma das empresas de tecnologia mais ricas do mundo aí eles têm várias empresas dentro da Amazon e a Twitch é uma delas e é muito engraçado porque se eles precisassem desse valor mesmo, como eles estão alegando que... ih, detalhes, reclamaram de manter a estrutura olha só que absurdo eles reclamaram de manter a estrutura e aí é mais engraçado porque se eles precisassem mesmo desse valor estivessem mesmo em crise como a gente vem notando aí com essas mudanças eles já tinham fechado porque uma empresa do patamar da Amazon não interessa para eles ficarem com uma empresa fantasma não interessa para eles manter uma empresa que lucra pouco uma empresa que que não consegue pagar as suas próprias contas não estou falando que talvez seja o caso da Twitch mas com esse tanto de mudança em valores tanto de repasse esse tanto de coisa que vem mudando para a plataforma e não para o streamer vem tornando o negócio um pouco injusto podemos assim dizer e o que é o grande problema aqui porque que eu estou fazendo o vídeo para você que faz live para você que é um criador pequeno, médio até a rapaziada que é grande já a galera que é grande Galês, Alonsoca, Selbit isso é ruim para todo mundo isso não é bom para ninguém inclusive para quem paga o sub porque quando você fecha ali um sub de um mês ou três meses você vê que o aumento sai um pouco aquele valor não é o 7,90 como está escrito lá ele vai 8,20, 8,30 ou seja, tem um valor a mais que vai para a empresa agora imagina todo mundo que dá sub na Twitch em um dia o tanto de grana que pega a plataforma só nisso sem falar que com esses ganhos que os streamers têm 30% atualmente vai para a plataforma eu que sou afiliado lá eu ainda tenho um repasse maior para a plataforma do que quem é parceiro quem fecha esse valor então é muito complicado e o que é o grande problema aí? agora a rapaziada está pistola mas por que que só agora vocês estão pistola? e eu falo isso direcionado a pessoa que é grande médio, que tem já uma certa comunidade criada no seu canal por que que só agora vocês estão grelados? por que que só agora vocês estão manifestando insatisfação? a plataforma é ok, é da Twitch mas olha o nível que está a plataforma olha o nível de conteúdo sem noção que a gente tem na plataforma categoria de ASMR mesmo se você entrar lá virou um conteúdo quase pornográfico categoria de biquíni tem tanta coisa na Twitch que é bizarro que esteja lá que a Twitch simplesmente não faz nada teve uma streamer aí que foi pega tendo relações sexuais na live e ela tomou um bando de 3 dias e a gente vê o cheve que está banido da Twitch há 3 anos mas agora vocês estão bravos agora está todo mundo bravo com a situação não, mas vamos vamos aqui entrar aqui vamos ficar puto por que que no dia do apagão vocês também não pararam de fazer live? o grande problema da comunidade streamer barra gamer como eu vi num comentário eu vou ver se eu acho esse comentário eu vou colocar aqui é que a galera só se une quando convém agora convém unir por que? porque vai afetar o bolso da rapaziada que tem muita gente inscrita no canal muita gente que segue então aí agora faz sentido ficar bravo mas o ano passado quando o repasse de subs para o criador de conteúdo foi 20% aí não aí não tem problema não por que? mas a plataforma é tão boa então gente você vê que é complicado e está cada dia mais difícil fazer live nessa plataforma não falo só na Twitch eu falo no Youtube o Facebook Game mesmo nem vou nem citar aqui porque muita gente nem consome conteúdo lá mas a trovo é interessante mas agora também já começou a pisar na bola então é difícil e por que que isso é difícil? por que que é complicado? primeiro a Twitch é a única em que você tem grande parte dos streamers fazendo conteúdo lá ah mas faz live em outros lugares abre lá gente mas não é assim que funciona você cria uma comunidade na plataforma você que é pequeno no meu caso eu tenho menos de mil seguidores como é que eu vou sair de uma Twitch e vir pra trovo pra levar 315 pessoas que é o tanto seguidor que eu tenho na Twitch hoje é difícil não é assim ou por exemplo você vê igual o David Jones falando que perdeu o canal graças a Deus recuperou a gente se solidariza aqui no caso eu me solidarizo com isso mas como é que você fala o streamer tem que sair da caixinha o criador de conteúdo tem que sair mas pra você é fácil amigo você já tem 10 anos de criação de conteúdo porque quando você começou a fazer criação de conteúdo não era essa putaria que é hoje o seu público já é engajado pra onde você for você vai agora pra quem tá começando pra quem tem menos de 3 anos vamos colocar assim é mais complicado como que eu vou levar essa galera pra assistir uma live minha aqui no Youtube ou vou lá pra trovo pra qualquer outro lugar é mais complicado então é difícil e por que que é difícil? primeiro não tem concorrência a Twitch não tem uma concorrência no topo a Mixer foi a mais próxima de a gente ter uma concorrência e hoje em dia a gente é quem é criador de conteúdo fica a mercê do Youtube e da Twitch agora tem o TikTok aí você pode fazer live no TikTok mas o engajamento do TikTok é muito pequeno comparado ao engajamento da Twitch comparado ao engajamento do Youtube o Youtube tem um algoritmo que recomenda vídeos a Twitch agora com as marcações você consegue alcançar um público maior mas o TikTok talvez nem tanto então é complicado e aí a gente tem que ver e ouvir coisas aqui dentro porque a galera não se une era pra tá todo mundo puto da cara e todo mundo mesmo quem ganha 100 mil quem não ganha 100 mil quem não faz quem faz 100 horas de live por mês quem faz 50 quem faz 30 quem faz 200 quem faz 300 era pra tá todo mundo puto da cara porque isso é um absurdo a gente ter que repassar metade dos nossos eu nem pego 100 mil por ano nem sonho tô nem louco tô nem perto disso mas o cara que pega 100 mil ele tinha que tá no mínimo puto da cara mas tinha que tá todo mundo puto da cara porque o que essas plataformas fazem com os criadores de conteúdo é sacanagem eu não vou nem citar só o caso do David Jones não que foi hackeado e tudo mais que custou recuperar o canal outros canais aí nunca mais voltaram a fazer criação de conteúdo depois você perdeu o canal tem tanta coisa que acontece no background a história dessa plataforma e a gente fica a mercer por quê? porque não tem concorrência vamos todo mundo pra trovo? ah, mas eu não vou sair da Twitch porque minha comandante ok, vamos fazer no YouTube ah, mas o YouTube não é igual a Twitch a rapaziada gosta da Twitch então se foda então tá ligado? eu não tô nem aí se esses caras grandes agora começarem a mostrar indignação com isso porque ano passado quando a gente realmente precisou ninguém apoia a causa os subs continuam sendo repassados em menos quantidade para os criadores de conteúdo a plataforma cada vez mais permitindo mais coisas sem necessidade como eu tô falando entra lá no SMS você acha 20 se você achar 20 criadores de conteúdo que realmente fazem um SMS que é a SMS e não a TT ROR aí você indica aqui pra mim que eu vou ter o prazer de entrar lá pra assistir categoria de biquíni não tem sentido ter isso na Twitch mas aí o chefe que tá 3 anos banido tudo bem aí não tem problema agora a streamer que é pega tendo relações sexuais ao vivo toma 3 dias de advertência não mas coitada dela ela precisa fazer live então você vê que é uma discrepância e é um desabafo aqui até meu pra quem não tem quem tem pouco pra quem tem pouco espaço vamos poder colocar assim então tentando crescer e tá cada dia mais difícil é um desabafo aqui tá gente muito obrigado pra você que acompanhou se você não tá inscrito nesse canal e puder se inscrever pra me ajudar ficarei grato né se você gostou do vídeo clique no like aí também tá ative o sininho pra receber todas as notificações se você quiser comentar alguma coisa fazer algum acréscimo de alguma coisa aí está o campo dos comentários também vou deixar esses comentários aqui pra quem quiser entrar aqui desabafar comentar alguma coisa de quanto que é revoltante ser criador de conteúdo quando tá mais cada vez mais difícil a gente conseguir realmente viver disso beleza pessoal muito obrigado a todos novamente gente e eu vou e aí e aí